O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Alvarez. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Alvarez, sou defensor público no Mato Grosso do Sul e professor especialista em direito penal. Nesta semana, no Saber Direito, iremos abordar dois tópicos. O primeiro, a punibilidade e o segundo, a prescrição. Nossa primeira aula será sobre os aspectos gerais da punibilidade, passando assim para as causas de extinção da punibilidade. Nossa terceira aula entraremos no tema da prescrição, estudando assim a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Nesta primeira aula sobre punibilidade, nós vamos iniciar com o andar histórico pelas todas as causas de prescrição da punibilidade também. O primeiro momento é um momento em que a lei ainda não existia. Um momento na história em que não existia nenhuma lei e que o homem, ele era tratado como se fosse um bicho. E só havia o direito natural, o direito ali então à vida, que cada um defendia da forma como se achasse melhor. A sociedade foi evoluindo e com isso foi construindo normas mais específicas. Normas de direito civil, normas de direito penal. E é nessas normas de direito penal que eu quero parar um pouquinho com os senhores. A primeira norma de direito penal que nós vamos falar é a norma de direito penal incriminadora. Aquela que estipula crimes. Essas normas são previstas no Código de Processo Penal, no Código de Trânsito Brasileiro e também em qualquer outra norma que preveja uma condição para o agente que se ele descumprir aquela condição, ele irá sofrer uma sanção do Estado. É aqui que nós iniciamos o tema de punibilidade. A punibilidade, ela surge para o Estado em duas frentes, em dois direitos. O primeiro direito é o direito de punir o Estado de forma abstrata. Assim, o direito de punir em forma abstrata, ele traz consigo um dever-poder para o Estado. O dever de falar para cada um de nós, agente, você não pode descumprir aquele mandamento que está na norma penal. Um exemplo, o artigo 121 do Código Penal traz em si a seguinte norma, matar alguém. Se eu, agente, descumpra essa norma, eu vou sofrer uma sanção por parte do Estado. E essa sanção está prevista no preceito secundário, que é a seguinte. Pena de 6 a 20 anos de reclusão. Essa pena, prevista aqui no crime de homicídio, ela traz para o Estado um primeiro poder-dever. O poder-dever de punir em abstrato. Que é aquele poder-dever de exigir que o agente não descumpra as normas. Então, o Estado, quando cria a norma penal incriminadora, quando cria aquela regra que não pode ser descumprida pelos agentes, ele traz esse primeiro poder-dever, que é o poder-dever de que ninguém pode descumprir o que está ali na norma. Então, o José não pode, de maneira alguma, dizer que ele quer matar alguém. Porque isso seria contrário ao Estado. O Estado tem o direito de exigir que ninguém descumpra essa norma. Um outro exemplo de norma está prevista no artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Se eu subtrair coisa ali é móvel para mim ou para outra pessoa, eu estou cometendo o crime de furto. A partir do momento que o agente descumpre esse preceito secundário da norma, esse preceito primário da norma, ou seja, descumpre o mandamento que ali está contido, surge para o Estado o segundo direito punitivo, o direito de punir, que é o direito de punir em concreto. Então, aqui nós temos dois direitos de punir. O primeiro, na hora da criação da norma, que o sujeito não pode violar essa norma. O segundo direito que surge é o direito de punir em concreto, quando o agente já violou a norma. Vamos a um exemplo. O sujeito, ele furta um celular. Então, o José furta um celular de João. Fazendo isso, ele descumpriu o mandamento que estava lá no artigo 155 do nosso Código Penal. Feito isso, surge para o Estado, exatamente neste momento, surge para o Estado um poder, um poder e dever de punir aquele agente, chamado de pretensão punitiva ou ius puniendi. Então, neste momento do cometimento do crime, é que surge para o agente o ius puniendi, para o Estado o ius puniendi, o direito de punir aquele agente. O Estado, então, vai começar um processo criminal para que aquele agente, no final, receba uma pena. José, que furtou o João, terá que receber uma pena no final, porque cometeu aquele ato contrário ao que o Estado dizia. Então, o primeiro tema de punibilidade é este, dividir o direito de punir em abstrato do direito de punir em concreto. O direito de punir em abstrato é este direito de não violar a norma. O direito de punir em concreto é o direito do Estado de que, se o agente violou a norma, este possa vir e puni-lo, colocar a mão do direito penal em cima dele. Nosso próximo tema que nós devemos ver é a punibilidade, a pretensão punitiva e a pretensão executória. Esse tema, dividido em punibilidade da pretensão punitiva e pretensão executória, nós temos que analisar toda uma linha do processo, entender como é feita a ação penal, de maneira bem rápida e bem genérica. A ação penal, ela nasce com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, mas antes disso, voltamos ao nosso exemplo do José. José que furtou um celular do João, ele vai ser, este fato vai ser remetido a uma delegacia de polícia. Lá, o delegado de polícia vai investigar os fatos, instaurando o inquérito, então, através de uma portaria. O inquérito se segue e no decorrer do inquérito, irá produzir provas da certeza daquela materialidade, ou seja, a certeza de que houve realmente um furto ali e os indícios suficientes de que José foi o autor daquele furto. Com isso tudo reunido, o delegado irá relatar este inquérito policial, irá mandar isso para o promotor de justiça. O promotor, de mão desse inquérito policial já relatado, irá analisar se tem elementos suficientes para, aí sim, oferecer uma denúncia contra José. Essa denúncia, ofertada pelo Ministério Público, ela deve ser recebida pelo juiz. Mas, caso o promotor de justiça entenda que não há elementos suficientes, que ele ainda não tem todos os elementos passíveis para se fazer uma denúncia, ele, então, vai devolver o inquérito para a delegacia de polícia. Na devolução desse inquérito para a delegacia de polícia, o delegado deve fazer novas provas para convencer o promotor de que realmente existiu aquele fato e de que há indícios suficientes de que foi José quem furtou o celular de João. Caso o promotor realmente esteja convencido de que há provas suficientes ali, ele irá denunciar, oferecer essa denúncia para um juiz que irá receber essa denúncia. Neste momento, o recebimento da denúncia, um marco importante para nós dentro do processo, o promotor de justiça inicia a ação penal. A partir daí, o processo será remetido para a defesa, para a intimação daquele réu, no caso aqui José, para que José ofereça a sua primeira defesa e ali possa falar os primeiros atos processuais e produzir as provas que pretende durante a instrução criminal. Decorrida a instrução criminal, com ativa de testemunha e apresentação de outras provas, o processo vai para a alegação final, que são peças feitas pela acusação e pela defesa. Ali, o promotor de justiça pede a condenação de José e a defesa, se for o caso, irá pedir a absolvição de José. Esse processo inteiro irá para o juiz. Neste momento, o juiz irá proferir uma sentença, pode ser absolutória ou pode ser condenatória. Essa sentença que o juiz profere, ela tem alguns efeitos, que é outro marco muito importante para nós, mas isso falaremos daqui a pouco, nesta aula ainda. Essa sentença penal, caso não haja nenhum recurso dela, ela tem um efeito chamado trânsito em julgado da sentença. O que seria o trânsito em julgado da sentença? É quando essa sentença não pode ser mais alterada, seja pela acusação, seja pela defesa. De nenhum dos lados pode haver alteração dessa sentença. Quando uma sentença penal não pode mais ser alterada, nós dizemos que essa sentença penal condenatória ou absolutória transitou em julgado. O interessante para essa nossa aula aqui é vermos apenas a sentença condenatória transitada em julgada. Este é um outro marco importantíssimo e aqui que eu queria entrar no tema da pretensão punitiva do Estado. Se eu olhar o processo deste momento, dessa sentença transitada em julgada para trás, olhando em direção ao crime, se eu olho em direção ao crime, eu tenho a pretensão punitiva do Estado. O Estado tem uma pretensão, ele quer punir José por conta do seu furto de celular. Por isso, no momento em que o crime é cometido, nasce para o Estado essa pretensão punitiva, essa vontade de ver José punido. O processo tem todo este andamento que já explicamos, chegando ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Neste momento, acaba essa pretensão do Estado de punir José, porque já conseguiu o que queria. No nosso exemplo, José teve uma pena de um ano. Vamos considerar aqui, nessa situação hipotética, que José irá cumprir essa pena em regime fechado, o que não seria possível, mas hipoteticamente, só para que possamos entender aqui o tema, José irá cumprir em regime fechado. Olhando da sentença condenatória transitada em julgado para a frente, nós podemos ver a pretensão executória, também chamado de ius execuções. É a pretensão executória do Estado. O Estado já conseguiu, por meio da primeira parte do processo, aquilo que queria, que era punir José. Porém, ele ainda necessita de executar essa pena que conseguiu através de uma sentença condenatória. Para isso, nós vamos olhar agora para o outro lado. Vamos olhar, a partir do trânsito em julgado, para o final do processo, para o cumprimento de pena, para a parte de cumprimento de pena até a satisfação dessa pena. José cumprindo este um ano que tem para cumprir de prisão. Caso aqui, neste exemplo que eu dei, José não cumpra essa pretensão executória do Estado, ela será frustrada. Mas aqui nós precisamos entender apenas este momento, este marco, que é o primeiro passo importante da nossa explicação de punibilidade. O trânsito em julgado da sentença condenatória. Se eu olhar, então, para trás, eu vou estar vendo a pretensão punitiva. O Estado quis punir José e conseguiu, através de uma sentença condenatória. Satisfeita essa pretensão punitiva, nasce para o Estado a segunda pretensão, a pretensão executória, que pode acontecer deste momento até o final do cumprimento de pena. Cumprida a pena pelo agente, o Estado tem essa pretensão executória totalmente satisfeita. Então, satisfeita a pretensão punitiva e pretensão executória, o Estado consegue a pacificação social. Agora, nós temos uma pergunta do telespectador. Essa pergunta encaixa muito bem ao tema. Será que o Estado pode autoexecutar sua pena? Vamos ao exemplo de José e de João. José furtou o celular de João. O Estado pode, neste momento, atribuir uma pena e já executá-la? A resposta seria negativa. Não. O Estado não tem um poder autoexecutório. Ele não pode, por si só, executar o processo. É necessário aqui que o processo se inicie através de um inquérito policial, faça toda a parte probatória, superada essa fase probatória, o processo inicia-se. E aqui nós temos a jurisdição. Então, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o recebimento dessa denúncia pelo juiz, inicia-se a execução. É importante frisarmos a diferença entre a jurisdição e a pretensão punitiva do Estado. A punibilidade, através da pretensão punitiva, ela surge no momento do cometimento do crime. Porém, o Estado, ele necessita de um meio, que é o processo, para que possa julgar José e, ao final, decretar uma pena para ele. E só então, depois, a pretensão executória para conseguir executar essa pena criada. Então, assim, nós não conseguimos que o Estado autoexecute uma pena. Pode surgir uma dúvida nesse momento. E se José foi pego em flagrante? José estava furtando o celular de João, no momento em que um policial que viu a cena o prende em flagrante. Será que, neste momento, José pode ser autoexecutado pelo Estado? A resposta só pode ser negativa também. Da mesma forma, nós precisamos abrir um procedimento contra José para que, somente depois deste procedimento todo, José possa ser julgado e, assim, receber uma sentença condenatória, uma pena, que será cumprida na fase posterior. Entendido isso, passamos para o próximo tema, que são as condições objetivas da punibilidade. A punibilidade, como acabamos de ver, ela tem um pressuposto que é a pretensão punitiva do Estado. O Estado quer punir o agente e, para isso, ele precisa, ele necessita de um processo. Ocorre que, dentro deste processo, existem algumas condições objetivas da punibilidade, sem as quais, sem essa condição, o Estado não consegue iniciar o seu processo. Ele não consegue iniciar e satisfazer, assim, a sua pretensão punitiva. Existem várias condições objetivas de punibilidade. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Um crime é cometido no estrangeiro, no exterior. Cometido num país fictício, o país A. Este país A, ele não pune o aborto. Para ser executada a pena dentro do Brasil, nós precisamos, uma das condições elencadas no artigo 7º, parágrafo 2º, a linha B do nosso Código Penal, é que este crime cometido no estrangeiro também deve ser punível no país em que foi praticado. Então, vamos a um exemplo para esclarecer melhor. Esse país A não pune o aborto. Um indivíduo brasileiro comparece até esse país e lá realiza o aborto. Voltando para o Brasil e preenchida todas as outras condições necessárias para que seja punido aqui dentro, um processo é instaurado contra ele. Ocorre que falta aqui uma condição objetiva de punibilidade. O Estado não pode iniciar o seu processo, a sua pretensão punitiva contra essa pessoa, contra esse indivíduo. Por quê? Porque falta para ele a condição desse artigo 7º do nosso Código Penal. Essa linha B desse artigo proíbe que um processo, que a pretensão nasça para o Estado. O Estado não pode ter essa pretensão punitiva, porque lá no país X, essa conduta do agente não era ilícita. Ela era, na verdade, permitida. O aborto lá poderia ser realizado. Então, assim, não preenchida uma condição objetiva de punibilidade, nós não podemos punir o agente. Nós devemos, então, deixar que o agente cometa aquele ato e não puni-lo. Por que isso? Porque falta um pressuposto, falta uma condição objetiva de punibilidade aqui do agente. Nosso próximo tema é a extinção da punibilidade. Já estudamos o que é a punibilidade, como ela nasce e todo o procedimento dela dentro de um processo criminal. Vimos a pretensão punitiva e a pretensão executória. Agora, o que temos que entender é que existem certas causas que incidem ou no meio do processo, ou durante essa pretensão punitiva, ou durante a pretensão executória, que extinguem a punibilidade do agente. Elas acabam por extinguir, então, o poder, dever do Estado de punir a pretensão punitiva, ou, então, extinguem a pretensão executória. Quais são essas causas? Aonde estão previstas? Essas causas, elas têm previsão no artigo 107 do nosso Código Penal. O nosso Código Penal, no artigo 107, elenca várias hipóteses de causas de extinção da punibilidade. Uma das causas de extinção da punibilidade é a prescrição, que trabalharemos nas nossas próximas aulas, dentre outras, como a morte do agente. Então, vamos a um exemplo para elucidar o que seria uma causa de extinção da punibilidade. José comete um roubo contra João. Ele pega uma arma e aponta para João e furta a sua carteira cheia de dinheiro. Neste momento em que José comete um roubo contra João, nasce para o Estado o direito punitivo, como já conversamos. Porém, José, na fuga, bate o carro e vem a falecer. A morte do agente é uma das causas que extinguem a punibilidade do Estado. Ora, não teria sentido José ser punido pelo Estado se José já não tem mais vida. Então, a morte do agente é uma das causas de extinção da punibilidade. Qual é o conceito, então, que poderíamos dar para a extinção de punibilidade? O conceito é quando o Estado perde o seu poder, dever de punir por alguma causa que incide durante a pretensão punitiva ou que incide durante a pretensão executória, durante todo aquele processo que conversamos. Aqui temos que fazer uma diferenciação. O processo que eu expliquei é um processo comum, de crime comum. Porém, alguns processos, eles correm pelo rito do júri, que são os processos contra a vida. Um exemplo, o homicídio, o infanticídio e assim por diante. São processos que é contra a vida, que correm no tribunal do júri. Estes processos que correm no tribunal do júri, eles precisam de um rito especial. São duas fases de processo. O início é igual ao que já explicamos. No crime, nasce a pretensão punitiva do Estado. Então, José cometeu um homicídio contra João. Então, nasce naquele momento, a pretensão punitiva. Daqui passamos ao inquérito policial e o oferecimento de uma denúncia pelo promotor de justiça. O juiz recebendo essa denúncia, instaura a primeira fase do processo do júri, em que serão produzidas provas para que o juiz possa se convencer da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, de que pode ter sido José o autor deste delito. Assim, passamos com uma sentença de pronúncia, chamada de sentença de pronúncia, passamos para a segunda fase do processo do júri, em que, feita as formalidades iniciais, o réu será submetido a um júri popular, em que sete pessoas, escolhidas no meio da sociedade, irão decidir o futuro da vida de José. Neste momento, o juiz irá proferir uma sentença, também condenatória, porém, ele está vinculado à decisão desses jurados. Este é um outro rito, em que pode existir também uma causa de punibilidade e ela pode incidir em algum desses momentos. É interessante passarmos agora, nas causas de punibilidade, sobre a sua classificação. As causas de punibilidade podem ser classificadas de várias formas. Aqui, é como se pegássemos um holofote e apontássemos para alguns momentos em que as causas existem ou não existem. Então, aqui, as causas podem ser classificadas, no primeiro momento, quanto às infrações penais a que são aplicáveis. Contra as infrações penais a que são aplicáveis, as causas podem ser gerais, elas podem ser aplicadas para qualquer tipo de crime, de maneira geral, não tendo uma restrição. Um exemplo, a morte do agente. A morte do agente é uma causa geral, pode atingir qualquer tipo de crime, sem distinção nenhum. A segundo tipo dessa classificação são causas específicas. As causas específicas, ela atinge determinados crimes. Um exemplo, o perdão judicial. O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade, que iremos ver mais detidamente na próxima aula, em que o Estado deixa de punir o agente porque não lhe interessa mais que aquele agente seja punido. Ele já teve uma punição com a própria conduta praticada. Neste caso, só pode ser aplicado um perdão judicial para certos crimes em que a lei prevê especificamente para este ou aquele crime o perdão judicial. Um exemplo é o homicídio culposo. O homicídio culposo, ele traz lá a previsão do perdão judicial. Então, isso seria uma causa específica de punibilidade. O último termo são causas especiais. São causas que só podem ocorrer em crimes determinados. Só para aquele crime. Não é para alguns crimes, mas só para aquele crime. Crime em específico. Qual crime seria esse? A reparação de dano no peculato culposo, previsto no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. A reparação no crime culposo de dano, no peculato culposo de dano, o que acontece? Neste crime, é preciso, se o agente reparar o dano, na verdade, o que aconteceria aqui? Aqui, o agente não vai ser mais punido. Vai incidir uma causa de extinção da punibilidade. Porém, essa causa de extinção da punibilidade, ela é prevista somente para este crime, em específico, para nenhum outro. A previsão dela é condicionada apenas ao delito do artigo 312, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Agora, nós temos mais uma pergunta dos nossos alunos. Vamos a ela. As condições objetivas de punibilidade confundem-se com as condições de procedibilidade? A pergunta do aluno é muito interessante. Ele quer saber se as nossas condições de procedibilidade da ação penal se confundem com a causa objetiva de punibilidade. No exemplo que eu dei, do crime praticado no estrangeiro. Aqui, nós temos uma pequena diferença que é muito importante para o nosso estudo. A causa de procedibilidade, um exemplo dela é, nos crimes contra a honra do presidente da República, o ministro da Justiça precisa fazer uma requisição. Isso está previsto no artigo 145 do nosso Código Penal. Se o ministro da Justiça fizer esta requisição, apresentar esta requisição, aí sim, o crime pode começar. A procedibilidade do crime se inicia. No que diverge essa causa de procedibilidade da ação penal, das causas objetivas de punibilidade, como no exemplo dado, do crime de aborto praticado no estrangeiro, aonde seria permitido a conduta. A diferença é bem simples. Neste caso, se o juiz proferir uma sentença condenatória, voltamos àquele exemplo que no país há, o aborto não era punido. Neste exemplo, caso o juiz não veja que falta uma condição objetiva da punibilidade e elabore uma sentença, e só perceba isso no momento desta sentença, o réu deve ser absolvido, porque falta uma condição para que o Estado puna aquele agente. No caso da condição de procedibilidade, um exemplo, a requisição do ministro da Justiça, o que vai acontecer com o processo se só for analisado no momento da sentença do juiz? O juiz deve anular o processo inteiro, voltando esse processo desde o momento em que não houve essa requisição do ministro da Justiça, faltando assim, então, um pressuposto para que a ação inicie. A diferença é que, na condição de procedibilidade, o que é atacado é a ação, e na condição objetiva de punibilidade, o que é atacado é se aquele fato pode ser punível ou não pode ser punível. Essa seria, então, a diferença respondendo a pergunta feita pelo nosso aluno. Voltando ao nosso tema, na classificação das causas de extinção da punibilidade. Já vimos que ela pode ser classificada quanto à infração. Agora, vamos dar o nosso segundo enfoque, que é o enfoque sobre quanto ao alcance em relação às pessoas envolvidas no crime. Quanto ao alcance em relação às pessoas envolvidas no crime, a causa de extinção da punibilidade pode ser comunicável ou incomunicável. O que quer dizer isso? Pode existir uma causa de extinção da punibilidade que se comunique no caso de concurso de agentes. Então, nós temos um crime praticado por dois indivíduos. A pergunta aqui é, essa causa de extinção da punibilidade, que faz o Estado perder o seu poder punitivo, ela se comunica entre os agentes? Os dois vão ser beneficiados? A primeira delas é a incomunicável, são causas que não comunicam. Um exemplo, a morte do agente. José, junto com Joaquim, furta João. José, aqui então, o nosso exemplo, nosso criminoso aqui no exemplo, ele vem a falecer durante a instrução processual. Então, durante a instrução processual, José vem a falecer. Será que o processo também acabaria contra Joaquim? Será que também estaria extinta a punibilidade com relação a Joaquim? A resposta só pode ser negativa, porque se apenas José foi quem faleceu aqui no nosso exemplo, Joaquim não tem comunicado a ele esta causa de extinção da punibilidade, que seria a morte. Joaquim deve continuar sendo processado até o final do processo, para que receba, sim, uma punição, para que receba, sim, uma pena. Excluindo Joaquim, excluindo José, que veio a falecer, da nossa empreitada criminosa. Ela vai continuar apenas com relação ao Joaquim e não com relação ao José. E nas causas que comunicam? Um exemplo, o perdão oferecido. O perdão oferecido ao agente e aceito por ele é uma causa extintiva da punibilidade, também prevista no artigo 107 do Código Penal. Esta causa extintiva da punibilidade, ela traz consigo uma necessidade de que o réu, ele aceita este perdão. Mas antes disso, se o perdão foi oferecido para José em um crime em que cabe este perdão, em um crime de ação penal privada, um crime que dependa de queixo, ele oferece um perdão ao José, se nesse crime ele aceita esse perdão, será que isso também comunicaria a Joaquim, o nosso outro elemento? Neste exemplo, esta causa de extinção da punibilidade, ela é comunicável, ela comunica entre José e entre Joaquim. No exemplo fornecido, se José aceita o perdão e é oferecido para ele, este perdão, ele tem que ser estendido também a Joaquim, mesmo que o autor desta ação penal de iniciativa privada, que é na verdade a vítima, o querelante chamado, se o querelante oferece o perdão para o querelado, que é o réu, no caso, José, este perdão vai se estender também a Joaquim, mesmo que para ele não seja oferecido. Aqui nós podemos até ver uma situação inusitada, em que José não aceitando o perdão e Joaquim aceitando esse perdão oferecido, apenas o processo seguirá com relação a Joaquim e não com relação a José, que aceitou aqui o perdão oferecido. Então, esta é a classificação quanto à relação às pessoas, que pode ser comunicável ou incomunicável. Agora mudamos de novo o nosso holofote. Vamos passar para a terceira causa, que é quanto à causa que fundamenta aquela causa extintiva de punibilidade. Neste aspecto, nós podemos ter mais duas divisões. A causa pode ser natural ou pode ser política. Causas naturais são aquelas que ocorrem sem a intervenção humana. O melhor exemplo que eu posso dar aqui para os senhores é a morte. No caso da morte do agente, esta é uma causa extintiva da punibilidade natural. Então, já vimos que a morte pode ser geral, incomunicável e natural. Ela pode estar dentro dessas três classificações das causas de extinção da punibilidade. Então, ela é uma causa natural e pode existir também causas políticas. O melhor exemplo de uma causa política de extinção da punibilidade seria a anistia. A anistia, também prevista no artigo 107 do Código Penal, é uma causa que extingue a punibilidade do agente e é uma causa política, porque o Estado escolhe quais crimes ele quer, quais fatos ele quer que sejam anistiados, que não tomem, que o Estado perca ali o poder punitivo. Então, quanto às causas que fundamentam aqui, nós temos naturais e políticas. Mais uma vez, devemos mudar o nosso holofote. Agora, nós vamos olhar para mais um ponto específico, que é o ponto quanto à exigência de algum ato. Quanto à exigência de algum ato, as causas podem ser divididas entre causas que são condicionadas e causas que são incondicionadas. As condicionadas, elas dependem de algum ato por parte do réu e as incondicionadas não dependem de ato algum por parte do réu. Um exemplo, a anistia pode ser condicionada. O Estado pode exigir que o sujeito, para que receba a anistia, que nós vamos explicar na nossa próxima aula. Ele pode exigir que o sujeito, por exemplo, venha a público e peça perdão pelos seus atos. Essa é uma causa extintiva da punibilidade com uma condição. O sujeito tem que fazer algo para que essa causa exista. Ou ela pode ser uma causa que não dependa de condição nenhuma, chamada incondicionada. Neste momento, o Estado oferece, então, para a gente uma causa extintiva da punibilidade, que também pode ser anistia, sem condição alguma, sem a necessidade que o agente faça ou deixe de fazer algo para que ela exista. Aqui, a causa vai ser chamada de incomunicável. É muito... vai ser chamada aqui a causa de que não há uma condição, de incondicionada. Neste caso, é muito importante que nós possamos analisar cada uma das classificações, porque elas vão ter uma influência direta no momento em que nós precisamos aplicar cada uma das causas. Vai ter influência nos seus efeitos, no momento em que ela incide e assim por diante. Nosso próximo tema, dentro ainda de extinção da punibilidade, estamos falando das causas que extinguem a punibilidade do agente, que tiram o poder punitivo do Estado, nós temos que falar sobre o momento de ocorrência. Aqui é um dos pontos mais importantes dessa nossa primeira aula. Com relação ao momento de ocorrência, ele pode ser antes ou depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, vai existir causas extintivas, irão existir causas extintivas da punibilidade que incidem antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, quando essa sentença não pode mais haver recurso tanto para acusação quanto para defesa, tem causas que vão incidir antes desse marco e causas que vão incidir depois desse marco. Nós já analisamos que, neste ponto, eu tenho que parar a minha linha do tempo em cima do trânsito em julgado da sentença condenatória do juiz. Se eu olhar para o meu lado esquerdo, se eu olhar em direção ao crime, eu vou estar vendo que o crime se inicia e vem andando até a sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, este primeiro lapso, do início do crime até a sentença penal condenatória, pode ser que exista uma causa extintiva de punibilidade que incida única e exclusivamente aqui. Há exemplo da retratação do agente, também prevista no artigo 107 do Código Penal. Essa causa extintiva, ela vai incidir neste primeiro momento. Nós podemos ter também causas extintivas da punibilidade que incidam no segundo momento, a partir do trânsito em julgado até o cumprimento da sentença. Olhando aqui a fase da pretensão executória, quando o Estado quer punir o agente, através da execução penal. Inicia-se uma execução penal para que o Estado, ele não só puna esse agente, mas com que faça, com que cumpra-se, fazer com que cumpra-se a norma penal, com que ele pague aquilo que foi determinado na sentença. Então, a causa extintiva da punibilidade também pode incidir neste momento. Vamos a um exemplo. A graça ou indulto, ele incide depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. O exemplo anterior era da retratação do agente, que incide em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Existem causas ainda que podem incidir antes ou depois da nossa sentença penal condenatória, como é o caso da morte do agente. Não tem como o Estado escolher qual momento o agente vai vir a falecer. Assim, se ele falecer antes do trânsito em julgado, nós teremos uma consequência jurídica. E se ele falecer depois do trânsito em julgado, teremos uma segunda consequência jurídica. Vamos agora a mais uma questão dos nossos telespectadores. Todas as causas de extinção da punibilidade estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Aqui precisamos olhar que este rol, elencado no artigo 107, é um rol meramente exemplificativo. O que é isso? É um rol que admite ampliação. Existem outras causas que não estão previstas dentro desse rol do artigo 107 do nosso Código Penal. Um exemplo, a suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099. Quando o agente cumpre essa suspensão condicional do processo, quando ele passa por todos os requisitos dessa suspensão condicional do processo, ali ele tem extinta a sua punibilidade. Então, se ele passa pelo período de prova da suspensão do processo, sem ser revogada, ele consegue a sua extinção do processo. Este é um exemplo de uma causa extintiva de punibilidade que não está no rol do artigo 107 do Código Penal. Assim, este rol que eu mencionei durante a aula não é um rol fechado, não é um rol taxativo, ele é um rol meramente exemplificativo. Ali existem algumas, porém, outras normas podem prever causas de extinção da punibilidade também. Ficando assim respondida esta questão. Agora, precisamos falar sobre os efeitos, sobre os efeitos da causa de extinção da punibilidade. A nossa causa de extinção da punibilidade pode ter alguns efeitos. Antes de entrarmos no tema de efeitos da causa de extinção da punibilidade, devemos abrir um parênteses aqui e falar sobre os efeitos da sentença. Já vimos que a pretensão punitiva começa no momento do crime e vai se arrastando até a sentença penal condenatória. Neste momento, esta sentença penal condenatória, ela surte alguns efeitos. Quais são os efeitos da sentença penal condenatória? Nós temos o efeito primário. O efeito primário da sentença penal condenatória é aquilo que está previsto no tipo no seu preceito secundário. Vamos exemplificar. O artigo 121 do nosso Código Penal traz a seguinte redação. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Esta parte final, pena de 6 a 20 anos, é o preceito secundário do tipo, aonde está previsto qual vai ser a pena que pode ser aplicada no caso de um homicídio simples, que não há nenhuma qualificadora presente. Se houver alguma qualificadora, a pena irá aumentar de 12 a 30 anos. Este é o preceito secundário da norma, no caso de um homicídio qualificado. Então, nós podemos notar aqui que o primeiro efeito, o efeito principal da condenação, é justamente este preceito primário da norma. É a aplicação da pena ou de uma medida de segurança. Nesses termos, temos que o principal efeito que uma sentença penal condenatória quer, quando o juiz elabora uma sentença penal condenatória, ele busca, ele visa que o agente cumpra aquela pena. O efeito principal da sentença, então, é a pena. A pena ou a medida de segurança aplicada. Nós também podemos ter um efeito secundário da norma penal. O efeito secundário, e aqui nós temos que fazer um parênteses, dentro do parênteses, para explicar a reincidência. A reincidência é um efeito secundário da norma. Esses efeitos secundários da sentença penal condenatória, não estão previstos em lei. Eles são consequências de uma sentença penal condenatória. A reincidência ocorre por conta da sentença penal condenatória. A reincidência, sim, vem prevista em lei. O que seria uma reincidência, então? Quando um agente comete um novo fato delituoso, depois daquele primeiro momento, depois daquele momento da sentença penal condenatória transitada em julgado, ele pode ser considerado reincidente. Então, José que furtou o João. O processo dele transcorreu, ele foi condenado por uma sentença penal transitada em julgada no dia 5 do mês de maio. No dia 6 do mês de maio, José comete um novo furto. José, então, será considerado reincidente e terá sua pena aumentada no final deste segundo processo. Isto é a reincidência. Ele é um efeito que aquela primeira sentença penal transitada em julgada traz para o réu, que é a reincidência. Esses efeitos secundários ainda podem se manifestarem de outras formas, como, por exemplo, a revogação da suspensão condicional da pena, chamada de sursi, sursi penal, também pode influenciar na revogação do livramento condicional, entre as outras tantas consequências que pode ter uma sentença penal condenatória. Então, estes efeitos, também chamados de efeitos secundários da sentença penal condenatória. Nós ainda temos mais um efeito, um efeito chamado de extra-penal. Então, já vimos que a sentença condenatória pode ter o efeito principal, que é atribuir uma pena, e o efeito secundário, que é, por exemplo, determinar a reincidência do agente. Sobre reincidência ainda, nós devemos observar que ela tem o prazo depurador de cinco anos. Caso o agente não venha cometer nenhum outro fato, até cinco anos depois de uma sentença penal condenatória, não mais será considerado reincidente para efeitos penais. Então, esta é uma outra consequência da sentença penal condenatória. Entrando agora nos efeitos extra-penais da sentença condenatória, eles podem ser de dois tipos. O primeiro deles pode ser um efeito genérico, que está previsto no artigo 91 do Código Penal. Este efeito genérico, previsto no artigo 91 do Código Penal, ele pode ser expressado de duas formas. A primeira, reparação do dano para a vítima. A vítima de um crime, por exemplo, um crime de furto, pode usar uma sentença penal condenatória transitada em julgada para executar este réu na área imprecível. Não vai precisar iniciar com um processo desde o início, chamado de processo de conhecimento. Ele não precisa iniciar com um processo de conhecimento. Ele apenas vai executar essa sentença penal condenatória para reparar o seu dano. Há exemplo como se essa sentença fosse um cheque dado pelo Poder Judiciário para que a vítima execute, então, o réu. Ela tem um poder de execução daquela sentença penal condenatória. Este é um efeito extrapenal genérico. O segundo efeito extrapenal genérico da sentença condenatória é a perda de bens em favor da União. Se o bem foi utilizado como instrumento do crime ou para a prática daquele determinado crime, o agente irá perder aquele bem em favor da União. Este é um outro efeito extrapenal genérico da nossa sentença penal condenatória. Então, se um agente comete um tráfico de drogas utilizando de um carro, de um veículo próprio para cometer este tráfico de drogas, para transportar a droga dentro deste veículo, ele irá fatalmente perder este veículo em favor da União. O Estado vai dizer para aquele agente, você cometeu crime utilizando o seu carro, então agora este carro vai ser perdido em favor da União. Este é o perdimento de bem, um segundo efeito extrapenal genérico da nossa sentença penal condenatória. É óbvio que aqui nós vamos preservar os direitos de terceiros. Se aquele carro não era do agente e por algum motivo ele utilizou aquele carro sem o consentimento do seu dono, este terceiro que estava de boa fé na situação não irá perder o bem. Este bem, ele irá tentar, através de um procedimento judicial, reaver este bem que foi perdido. Então, estes são os efeitos da sentença penal condenatória extrapenais genéricos. Estes efeitos são automáticos. O juiz não precisa, em momento algum, determinar em sua sentença que este efeito irá ocorrer. Ele ocorre de maneira automática. Mas ainda temos um outro tipo de efeito, que é o efeito específico da sentença penal condenatória, previsto no artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Este efeito, ele é denominado de efeito extrapenal genérico porque pode ocorrer de várias formas. Não é um rol fechado como o efeito genérico. Ele é um efeito específico da sentença penal condenatória, um efeito extrapenal, que incide, por exemplo, no inciso 1º, na perda do cargo. E vamos voltar agora para o efeito que gera a causa de extinção da punibilidade. Por que foi necessário estudar os efeitos da sentença penal condenatória? Porque, como vimos, a causa extintiva da punibilidade pode incidir do momento do trânsito em julgado da sentença condenatória para trás ou para frente. Caso uma causa extintiva da punibilidade incida no momento anterior ao trânsito em julgado, em julgado da sentença penal condenatória, esta causa irá apagar todo e qualquer efeito da sentença. A sentença penal condenatória, como eu já disse para os senhores, ela pode ser executada na área cível, sem um processo de conhecimento. João, que foi furtado por José aqui no exemplo, pode ainda acionar José na Justiça Comum? Ele poderia acionar José, sim. Da seguinte forma, abre-se um processo de conhecimento em que João tem que provar que José realmente cometeu o furto do fato e, por este motivo, deve ser punido. Assim, com um processo de conhecimento na esfera cível, caso seja provado que realmente José cometeu este furto para João, João poderá, ainda assim, receber a quantia que perdeu, limitada aos patrimônios de José. Isso se José vier a falecer antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Este marco que estamos falando é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Caso a morte sobrevenha após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ela ocorra durante a fase de execução da pena, o ius execuções para o Estado, a pretensão executória do Estado, o que vai acontecer? Neste momento, uma sentença penal ainda está valendo. Então, o que o Estado irá perder é o primeiro efeito, o efeito principal da sentença penal condenatória, que é a execução de pena. Então, neste caso, da morte de José vir a ocorrer depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, sem possibilidade de recurso para nenhuma das partes, José, então, só vai desaparecer o efeito da sentença penal condenatória principal contra ele. Ele não vai precisar mais cumprir a pena. Eu dei o exemplo da morte do agente, mas poderia ocorrer aqui uma graça ou indulto, que também poderia extinguir a pena de José. José, então, não precisaria mais cumprir esta pena determinada na sentença. Ainda iria subsistir os efeitos secundários e os efeitos extrapenais. Neste caso, a vítima poderá ir na esfera cível e executar a sentença penal, sem precisar provar que foi José quem furtou aquele celular de João. João poderia pegar essa sentença penal condenatória e utilizá-la como um instrumento de execução na esfera cível e não na esfera penal aqui. Então, vamos deixar bem claro. O efeito das causas de extinção da punibilidade, se ocorrerem antes do trânsito em julgado, eliminam apenas, eliminam todos os efeitos da sentença penal condenatória. Então, se eu olhar do crime até o trânsito em julgado da sentença, todos os efeitos que essa sentença poderia gerar, como reincidência, obrigação de reparar o dano e assim por diante, serão extintos. Essa sentença não existirá. Caso essa sentença já tenha sido prolatada e não tenha mais possibilidade de haver recurso, tanto para defesa quanto para acusação, o chamado trânsito em julgado do processo, neste momento, posterior a isto, o efeito que vai gerar uma causa de extinção da punibilidade é o seguinte, só vai excluir o efeito principal. Como no direito, nós já sabemos, existem várias exceções. Aqui eu posso encontrar duas delas, trabalhando agora única e exclusivamente com essa parte sequencial, com essa parte executiva da sentença penal condenatória, na esfera penal. Caso ocorra essas duas causas distintivas da punibilidade que eu vou dizer para os senhores, depois da sentença penal condenatória, vão ser excluídos todos os efeitos penais, inclusive a reincidência, que é o mais importante dele. O efeito secundário também vai ser excluído. Só não vão ser excluídos os efeitos civis dessa sentença penal condenatória. Quais são esses dois casos? Abolicio criminis, que significa revogar um crime que já existia. Há exemplo do artigo 217 do nosso Código Penal, que previa o crime de sedução, que foi revogado. Este crime, ele foi revogado, assim, não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Isso é uma abolicio criminis. É uma lei futura que vem para revogar um crime que já existe. No caso da abolicio criminis e no caso da anistia, nessas duas causas de extinção da punibilidade, além de eliminar os efeitos principais da condenação, que é o efeito depois do trânsito em julgado, também irá eliminar o efeito secundário. Então, quem foi condenado por esse crime de sedução e estava cumprindo pena, vai deixar de cumprir a pena por esse delito e não será considerado reincidente, mesmo que venha cometer outro delito logo após essa abolicio criminis. A anistia, que é concedida pelo Congresso Nacional, também tem o mesmo efeito. A anistia é uma espécie de abolicio criminis, de uma lei que vem para abolir um crime, só que só olhando para trás, para fatos pretéritos, para fatos passados. A anistia, então, seria uma lei que tira um crime, só que só para fatos que já ocorreram. Então, essa anistia também, a exemplo da abolicio criminis, irá eliminar os efeitos principais e secundários da sentença penal condenatória. Todos os efeitos penais serão extintos aqui. Acabando o tema de efeitos da extinção da punibilidade, nós vamos passar agora para a autonomia da extinção da punibilidade. A autonomia da extinção da punibilidade vem prevista no artigo 118 do nosso Código Penal e ela traz quatro regras que nós devemos entender de maneira separada. A primeira regra é a seguinte, a extinção da punibilidade não afeta o crime dependente. O que seria isso? Nós temos um crime dependente quando um ato praticado pelo agente, ele é necessário para que o outro crime exista. A pergunta aqui e a primeira regra trazida pelo artigo 118 do Código Penal é a seguinte, será que se eu usar uma causa de extinção da punibilidade do furto? Ainda existiria essa receptação? Vamos continuar no exemplo, José, durante a instrução criminal de furto, vem a falecer, subsistindo apenas Joaquim e João. Será que Joaquim ainda precisa responder pelo crime de receptação? A resposta nesse caso só pode ser positiva. Joaquim ainda continuará respondendo o crime de receptação, porque como prevê a nossa primeira regra, quando um crime de que outro dependa, for atingido por uma causa de extinção da punibilidade, não haverá uma consequência para esse crime posterior. Ou seja, se o furto foi alcançado por uma prescrição ou então por uma morte do agente ou qualquer outra causa de extinção, a receptação não é alterada, ela fica inalterada e ainda assim pode ser processada. A segunda regra trazida pelo nosso código é a seguinte, a extinção da punibilidade de um crime no crime complexo não se estende a este. Primeiro, nós temos que entender o que é um crime complexo. Um crime complexo, ele é constituído de dois outros delitos e transformado num crime autônomo. O exemplo que eu posso dar aqui para os senhores é o roubo. O roubo, ele é constituído por um crime de ameaça ou de lesão, mais o crime de furto. Então, o crime de furto, que é subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel, se soma ao crime de dano ou de lesão corporal e na hora que eu somo esses dois crimes, eu tenho um roubo, que é uma subtração mediante uma lesão ou uma grave ameaça. O que o código está querendo deixar bem claro é o seguinte, caso eu possa separar esses dois crimes e olhar, por exemplo, a prescrição de cada um desses crimes, eu não vou poder considerá-los isoladamente para olhar o roubo. Vamos a um exemplo para ficar bem fácil. Uma lesão corporal tem pena de um a três anos. Uma lesão corporal simples tem pena de três meses a um ano. E o furto tem pena de um ano a quatro. Então, a lesão corporal simples tem pena de três meses a um ano. Caso o agente venha a ser processado e condenado pelos dois delitos, pelo delito, na verdade, de roubo, e nós separemos esses dois delitos, e podemos olhar para o furto e podemos olhar para a lesão. A lesão, o prazo prescricional dela ocorreria, caso considerado a pena de três meses, em três anos. Então, vamos supor que da data do recebimento da denúncia até a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, passou-se quatro anos já. Eu teria, neste caso, que o crime de lesão, que foi atribuído pena de três meses, já estaria prescrito. E com relação ao crime de furto, que a pena foi fixada pelo juiz em um ano, nesse nosso exemplo, só prescreveria em quatro anos. Assim, não estaria prescrito ainda, porque não decorreu integralmente os quatro anos. Estando prescritas somente o crime de lesão, e não o crime de furto, a regra que o código traz é, não vale de nada isso que eu expliquei. Por quê? A soma do crime de lesão com o crime de furto, traz um outro crime autônomo, que é o crime de roubo, que tem uma pena própria, e que vai prescrever como um todo. Isto, então, é o crime complexo, e esta é a segunda regra trazida pelo artigo 118 do nosso Código Penal. Em havendo um crime que é separado em dois, não posso considerá-los isoladamente. Eu tenho que olhar apenas o roubo. Não posso olhar lesão e não posso olhar furto. Então, esta regra, ela não tem muita aplicação para o nosso Código Penal. A próxima regra é a seguinte. A extinção da punibilidade de circunstâncias agravantes não se estende ao crime agravado. Esta causa também não tem aplicação no nosso Código Penal. O exemplo que poderia ser utilizado aqui é o seguinte. Nós temos um furto de coisa comum, em que um agente, um furto normal em que um agente rompe um obstáculo. Ou seja, um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Então, aqui eu teria um furto normal e um dano. Só que quando eu tenho um furto e um dano no mesmo contexto fático, o furto ganha uma qualificadora. A sua pena passa de ser de 1 a 4 anos para 2 a 8. A pena aumenta por causa do furto qualificado. Este furto qualificado, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do nosso Código Penal, o rompimento de obstáculo, ele deve ser olhado integralmente, junto com o furto. Não pode ser separado. Há exemplos do crime complexo, que já acabamos de estudar. Eu não posso considerar o crime de furto e o crime de dano e olhar os dois de maneira isolada. Eu tenho que olhar os dois em conjunto, para formar o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. É essa a previsão, a terceira regra do artigo 118 do Código Penal. Vamos passar, então, para a quarta e última regra, prevista no artigo 118 do Código Penal, que é a seguinte. A extinção da punibilidade de um dos crimes conexos não impede o aumento da conexão. Este crime aqui, nós temos que olhar... Essa regra aqui incide no nosso direito penal e nós temos que olhar ela de maneira calma. O que seria um crime conexo? Vamos a um exemplo. José compra um videogame junto com João. Então, o bem é comum, o bem é dos dois. Só que José, nosso criminoso dessa primeira aula, furta esse videogame de João. Então, ele furtou a coisa comum. Na sequência, Joaquim, amigo de José, descobre esse furto e vai contar o que aconteceu para as autoridades e para o João. O que ocorre aqui neste exemplo? José fez um furto de coisa comum e acaba agredindo Joaquim para que ele não conte, para esconder a impunidade daquele crime inicial. Então, esta lesão que ele cometeu em Joaquim, ela irá ser aumentada, agravada, terá uma agravante genérica, porque José queria esconder aquele crime inicial que cometeu. O que essa regra quer dizer é o seguinte. Esta agravante também não pode ser olhada isoladamente. Vamos continuar no exemplo. Caso Joaquim queira processar o réu pela lesão e João não queira processá-lo pelo furto comum, que seria um crime que depende de uma representação de João aqui no caso, José só responderia pelo crime de lesão. E aquela agravante ainda assim subsistiria, mesmo não existindo furto de coisa comum, por uma vontade de João? A resposta é sim. Existiria ainda esta agravante prevista de modo genérico no nosso Código Penal. Porque eu não posso olhar ela isoladamente para cada crime. Eu tenho que ver o contexto todo envolvido ali. É isso que traz a nossa última regra, nossa quarta regra do artigo 118 do Código Penal. As duas regras, então, que têm aplicação efetiva em nosso direito, é a primeira regra, que eu disse para os senhores, de haver uma receptação e um furto, em que o furto é excluído, subsistindo só a receptação, ainda assim ela continua a existir. E essa é a última regra que eu acabei de explicar. Nosso último tema é a excusa absolutória, chamada excusa absolutória. A excusa absolutória, ela vem prevista em alguns crimes da nossa lei penal. O que seria uma excusa absolutória? É uma desculpa utilizada pelo Estado para que não processe aquele agente. O Estado, ele deixa de punir o agente por conta dessa excusa, dessa desculpa absolutória. Vamos a um exemplo para ficar bem claro. Há uma previsão no artigo 181 do Código Penal de que qualquer crime contra o patrimônio, desde que não esteja lesão ou grave ameaça, um exemplo, o furto, que for cometido contra ascendente ou descendente, vamos pegar essa hipótese específica, cometido contra ascendente, cometido contra a mãe, por exemplo. Um viciado em drogas furta a própria mãe. Se um viciado em drogas furta a própria mãe sem cometer violência ou grave ameaça, ele pode ser acobertado por essa excludente de punibilidade, pela excusa absolutória prevista no artigo 181 do nosso Código Penal. Assim, esse viciado em drogas que furta a mãe, que furta o bem da casa, ele não responderá pelo crime. Dito isso, nós temos que ver a outra causa de excusa absolutória prevista no nosso Código Penal, que está no artigo 348, parágrafo 2º do nosso Código Penal. O artigo 348, parágrafo 2º, traz a excusa absolutória aplicável no crime de falso testemunho ou de falsa perícia. Assim, este crime de falso testemunho ou falsa perícia, caso a gente se retrate neste processo, ele também terá uma excusa absolutória. Encerramos esta nossa primeira aula com o tema de punibilidade, onde podemos ver que a punibilidade, ela inicia no momento do cometimento do crime, trazendo a pretensão punitiva para o Estado, passando por uma sentença penal condenatória e surgindo o poder punitivo para o Estado. Vimos também que existem causas que excluem a punibilidade, que serão estudadas na nossa próxima aula. E essas causas, elas têm um efeito, se for antes do trânsito julgado, ou se for depois do trânsito julgado, eliminando os efeitos penais principais da sentença penal condenatória. Assim, terminamos esta nossa primeira aula do Saber Direito. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.